O que que eu faço com quem tá na solitária aqui ó? Beijo nesse fila da puta, beijo nesse fila da puta, merda, seu merda Ei, que aí! Ah! Aê o saci, é o saci aqui? Ah não, pancada, pancada Pancada! O saci peidou pra mim ó, grudei o saci e falei eu e tu 5 minutos no tatame no jiu-jitsu, peidou cagão Deixa que você agarrar daqui Talvez você vai ter uma visita aí viu? De quem? Da Pudim Sorte, sorte Sorte